É a temporada de promoções na capital e os descontos oferecidos pelo comércio varejista podem ser uma tentação para os consumidores. Mas para que aquela compra, a compra daquele bem tão desejado, não se torne um autêntico pesadelo, é melhor tomar alguns cuidados. Em tempos difíceis, ofertas e preços baixos são muito bem-vindos. Como está a situação, não tem como não aproveitar. Mas para aproveitar a liquidação e não ter dor de cabeça, é preciso tomar certos cuidados. Alguns são velhos conhecidos. A nota fiscal sempre, com certeza. E a garantia também, são requisitos essenciais. A promoção também tem que olhar muito a se não tem algum defeito também, porque às vezes tem que cuidar isso da liquidação. Essas são algumas dicas do Procon para se colocar em prática na hora da compra. E no Liquida Porto Alegre não é diferente. Mas o consumidor deve ter uma atenção especial quanto à política de troca dos estabelecimentos, que é o principal motivo de reclamações durante a liquidação. Não basta somente o arrependimento para realizar a troca. O lojista só é obrigado a trocar aquele produto que tem algum tipo de defeito. Fora isso, depende da sua política de troca, depende da sua política de estabelecimento do próprio comerciante. Consequentemente, ao consumidor é muito importante pesquisar, antes de realizar a compra, qual a política de troca daquele fornecedor. Outra recomendação importante é aproveitar o período de promoções para pesquisar os preços. Em épocas de liquidação, como o Liquida Porto Alegre, podem haver grandes variações, simplesmente porque um produto pode ter entrado em promoção em determinado fornecedor e em outro não estar em promoção. Como o lojista não é obrigado a colocar todos os seus itens na liquidação, podem existir diferenças de preços consideráveis. Então é fundamental que o consumidor faça uma pesquisa prévia de preços, justamente para não realizar compras por impulso, da qual ele vem se arrepender depois. E dá tempo de pesquisar. O Liquida Porto Alegre termina apenas no próximo domingo, 28 de fevereiro.